Senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos ao Cine Teatro Central, um dos espaços mais nobres da cidade e patrimônio da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esta casa os recebe na noite de hoje para celebrar o ato de colação do grau acadêmico de 197 novos profissionais da área de humanas do segundo semestre de 2009. Os profissionais que hoje se despedem da UFJF o fazem, levando saudades e a certeza de que a deixam no momento em que ela celebra seu melhor momento, com a remodelação de sua estrutura física, ampliação de seu quadro técnico e docente, além da criação de novas vagas e cursos para atendimento às demandas do Programa de Reestruturação das Universidades, o REUNE. Senhoras e senhores, para conduzir este ato, convidamos ao palco o professor Henrique Duque de Miranda Chaves Filho, magnífico reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Acompanhando o magnífico reitor, convidamos o decano dos pró-reitores, professor Luiz Carlos Ferreira de Andrade, pró-reitor de pós-graduação, e o professor Eduardo Magrone, pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Para receber os formandos da área de humanas, no segundo semestre letivo de 2009, ao lado do magnífico reitor, convidamos a professora Marta Tavares da Agosto, pró-reitora de pesquisa. O professor José Alberto Pinho Neves, pró-reitor de cultura. O professor Carlos Elísio Barral Ferreira, pró-reitor de planejamento. O economista André Luiz de Lima Cabral, pró-reitor de finanças. O advogado Sebastião Marcicano Ribeiro Júnior, pró-reitor adjunto de recursos humanos. O professor Pascoal Tonelli, assessor de gabinete do reitor. O advogado Wagner de Souza Campos, assessor de gabinete do reitor. O engenheiro Basileu Pereira Tavares, secretário-geral da UFJF. A pedagoga Jaqueline Fernandes Faier, chefe de gabinete da UFJF. O professor Flávio Iassu Takakura, secretário de desenvolvimento institucional da UFJF. Convidamos também a professora Marisa Pimentel Mendes, diretora da Faculdade de Comunicação Social. Acompanhada da professora Maria Cristina Brandão de Faria, coordenadora do curso de comunicação noturno. O professor Marcos Vinícius Cheim Férez, diretor da Faculdade de Direito. Acompanhado do professor Luiz Antônio Barroso Rodrigues, coordenador do curso de urno. E da professora Jussara Araújo de Almeida, coordenadora do curso noturno. O professor Luiz Alberto Martins, vice-diretor do Instituto de Ciências Humanas. Acompanhado da professora Alice Gonçalves Arcuri, representando a coordenação do curso de turismo. Senhoras e senhores, para acompanhar a entrada solene dos formandos da área de humanas, a Universidade Federal de Juiz de Fora tem a honra de apresentar-lhes um dos grandes nomes da música Juiz Forana. Joãozinho da Percussão, acompanhado de Nelly de Aquino e Maestro Prieto. Formandos do curso de comunicação social. Acompanhado do curso de comunicação social. Formandos do curso de direito. Acompanhado do curso de comunicação social. Amém. 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 Formando-os do curso de turismo. Amém. Amém. Música Destacamos a presença de José Fonseca Marangon, coordenador do CEDARA. Para saudar nossos graduandos e seus familiares presentes, convidamos ao palco, sob a regência do maestro André Pires, o coral da UFJF. Música Nesta noite o coral apresentará Cusar Ruin, de Vieira Brandão, regência Carlos Alberto Romanelli. Adios Nonino, de Piazzola, regência maestro André Pires. E aquarela do Brasil, de Arribarroso, arranjo regência maestro André Pires. Música 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 Amém. 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 Senhoras e senhores, em sinal de respeito, todos de pé para juntos cantarmos o Hino Nacional Brasileiro, executado pelo coral da UFJF, sob a regência do maestro André Pires. Amém. 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 Com a palavra, abrindo o último ato oficial acadêmico dos graduandos da área de humanas, o magnífico reitor, professor Henrique Duque de Miranda Chaves, filho. Declaro instalados os trabalhos desta sessão solene de outorga do grau acadêmico aos graduandos da área de humanas do segundo semestre leitivo de 2009 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Convidamos ao palco a graduanda Fabiana das Neves Reis Ribeiro, do curso de turismo, que neste ato prestará o juramento solene. Lembramos aos demais graduandos que deverão, de pé, com o capelo na mão esquerda e o braço direito levantado, repetir cada frase do juramento pausadamente. Eu juro, perante a Deus e a sociedade, que no exercício de minha profissão, farei meu trabalho com dignidade e responsabilidade, ética e comprometimento com o povo brasileiro. Eu juro. Neste momento, o magnífico reitor procede à leitura do termo de colação. Em seguida, o juramentista coloca seu capelo, ato esse que simboliza o recebimento do grau acadêmico e que deverá ser repetido pelos demais graduandos. Tendo sido satisfeitas todas as condições regulamentares, eu, Henrique Duque de Miranda Chaves Filho, reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, confiro o grau de bacharéis aos formandos dos seguintes cursos. Comunicação social. Direito. Turismo. Para receber os graduandos do curso de comunicação social diurno, convidamos à mesa de cátedra a professora Marisa Pimentel Mendes, diretora da Faculdade de Comunicação. Convidamos ao palco também o professor Vanderli Fava de Oliveira, que tem, entre os formandos do curso, sua filha. A fortuna a professora Marisa Pimentel Mendes, diretora da Faculdade de Comunicação. A fortuna a professora Marisa Pimentel Mendes, diretora da Faculdade de Marisa Pimentel Mendes, diretora da Faculdade de Comunicação. Bacharéis em Comunicação Social Curso Diurno Álvaro Diogo Pereira Cláudia Maria de Oliveira Fernanda Viana Campos Flaviane Cristina de Paiva Giana Proba Fava Ivana Aguiar de Castro Jaqueline Harumi Hichikawa Laila Cupertino Alaque Laura Giordano Batista Ludiane Chaves Agostini Marcelo de Paula Martins Marília Xavier de Lima Michele Cristiane Clara Narissa Tristão Viana Dacosta Para receber os formandos de curso de comunicação social noturno, permanece à mesa a professora Maísa Pimentel Mendes, juntando-se a ela a professora Maria Cristina Brandão de Faria, coordenadora do curso. Bacharéis em Comunicação Social Curso Noturno Ana Carolina de Melo Santos Antônio Celestino Rosa Antônio Celestino Rosa Diogo Mendes Rodríguez Fabrício Marques Fabrício Marques Werneck Flávia Vasconcelos Paravidino Francis Lene Pereira Francis Lene Pereira de Paula Gustavo Pena Gustavo Pena Igor Gama de Oliveira Igor Thiago Batista Cupertino Irina Marques Iriana Mal Teixeira Caliandra Cassati Júlio Laura Aparecida Pequeno da Racha Liliane de Castro Turela Liliane Ribeiro Barroso Liliane Ribeiro Barroso Lívia Franco Maltone Marcela Pereira Machado Patrícia Mendes Fonseca Pedro Nogueira e Conceição Rodrigo Galdino Ferreira Rodrigo Adão Gote Rodrigo Martins de Aguiar Romulo Francisco Correia Vinícius Werneck Barbosa Diniz Para receber os formandos do curso de Direito Diurno, convidamos na mesa de cátedra o professor Marcos Vinícius Shein Férez, diretor da faculdade, acompanhado do professor Luiz Antônio Barroso Rodrigues, coordenador do curso. Convidamos também a coordenadora de formações institucionais da UFJF, Rosa Sakamoto, que tem em transformandas sua filha. Convidamos também a coordenadora de formações institucionais da UFJF, Rosa Sakamoto, que tem em transformandos do curso de Direito Diurno. Convidamos também a coordenadora de formações institucionais da UFJF, Rosa Sakamoto, que tem em transformandos do curso de Direito Diurno. Antônio Valente Ferreira Neto, Bruna Angélica de Oliveira Lara, Caio Lemos Rebalsas, Cássio Cunha de Almeida, Daniel Barba Prieto, Daniel Rocha Rodrigues. Bébera Dias Tomé, Bébera Helena de Oliveira, Diogo Nogueira Maciel. Eduardo Carvalho Paz Pinheiro Elisa Mara Coimbra Elisa Souser Procópio Fábio Forraz de Almeida Geraldo Gouberto Braga Graziele Respenha Trevenzali Guilherme Campos de Souza Guilherme Freitas de Assunção Alves Gustavo Grisende Rocha Herão Fonseca Chagas Ícaro da Silva Teixeira Isabel Gil Santos Sacramento Conceição Isabela Gonçalves Taveira Karen Ellen Esteves de Avelar Lair Arone Leda Caroline Santos Rocha Leonardo Vinícius Cordeiro Lívia Curte Costa Luiz Carlos Sigiliano de Siqueira Filho Marcelo Neure Ramos Márcio Vinícius de Melo Gomes Marcos Vinícius Borno Nunes de Oliveira Maria Cláudia Ferreira Rezende Maria Fernanda Campos Lopes Soares Marcella Evangelista de Souza Matias Agostini Gonçalves Matias Vargas Pereira Mônica Aparecida Silva Santos Natacha Teixeira Gonçalves de Souza Natália Gornieri de Medeiros Mônica Aparecida Olívia Maria Oliveira Moreira Paula Regina Atadeno Pedro do Carmo Balgrates de Paula Priscila Lagata Carminati Rafaela Castelhões de Oliveira Renato Brás Albertino Souza Rodolfo Magias Cortes Politano Samuel da Silva Chaves Estela Ferenzini Goulart Thales Alves Alves de Souza Tatiana Martins da Costa Thaís Oliveira Santos Thalita do Carmo Queiraz Tiago Ribeiro Campos Toninho Fávaro Begueto Valéria Dias Rezende Taglalegna Valquíria Pires Monteiro Lélice Gabriel de Castro Yuri Pinheiro Para receber os formandos do curso de Direito Noturno Permanece a mim do professor Marcos Vinícius Sheffert Juntando-se a ele a professora Jussara Araújo de Almeida Coordenadora do curso Bacharéis em Direito Curso Noturno Afonso Celso Hatchke Anderson Chaves Parmares André Luiz de Oliveira Leite Bianca Chagas de Macedo Gonçalves Cláudia Valente Duarte Daniel Augusto Dubarque Ferreira Davi Marais Pinto Diego César Devilacqua Erika Gessiara Dias da Silva Giovanni Bandeira Santos Gustavo Henrique Mielke Eloir Liviston Barreiros Fortunato Igor Rodrigues Moreira Isabela Cristina Culler Nazaré Carla Rocha Torturelli de Sá Lia Maria Manso Siqueira Lídia Arruda Reis Lídia Maria Simões de Carvalho Luiz Fernandos Vegas Zanorim Marcele Cipriani de Almeida Márcia Bretz Lago Mariane Cristina Pena de Souza Moisés Guarnieri dos Santos Paulo Vitor da Silva Probes Rafael Barbaza Nunes Rafael Lopes de Castro Rafael Nêmesis Fernandes Pereira Rafaela Barges Davi Renata Faria de Carvalho Teixeira Samanta Aparecida Gonçalves de Souza Samo Kaiser Leite Soraya Diniz Ferreira Taís da Silva Ferreira Tiago Soares Aleixo de Carvalho Vitor Perão de Souza Gomes Vivlin Hagen Antônio Para receber os formandos do curso de turismo, convidamos na mesa de cátedra o professor Luiz Alberto Martins Vice-Diretor do ICH, acompanhado da professora Alice Gonçalves Arcuri, representando a coordenação do curso de turismo Bacharéis em turismo, curso de urno Ana Carolina Vasconcelos Vitoy Arthur Fernandes Gouveia Bruno Oliveira Lima Daniele Rabelo Bittencourt Fabiana das Neves Reis Ribeiro Gabriel Castro Françoso Juliana da Silva Acácio Kiane Paola Nascimento Letícia Oliveira Freitas Luísa Alipaz Schmidt de Andrade Mariana Cristina Tavares Vale Mariela Inchafer Oliveira Renata Pimentel Martins Talita da Silva Perão Tiago Burgos de Siqueira Música Bacharéis em turismo, curso noturno Ana Cláudia das Graças Soares Música Andressa Aparecida da Silva Rufato Camila Arantes de Paula Ederson da Silva Gonçalves Fernanda Racha Sirimarco Jefferson Gifoni Arantes Música Josiane Martins de Moraes Música Júnior Aguiar Chagas Música Juliana Ischihara Silva Música Caroline Rocha Alhadas Música Luiz Carlos Fernandes Música Maiara Barbosa Vieira Música Natália Bontempo Brum Música Natália Santini da Silva Música Música Nívia Gonçalves Canguçu Música Poliana de Paula Mendonça Música Rafael De Filipe Música Renata Cafuri Manteiro Música Signa Itavares Mendes Tainá Oliveira Aliane Música 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 Convidamos ao palco a bacharel em direito Priscila Lagarta Carminati Que falará em nome de todos os profissionais dessa noite Aprezados componentes da mesa diretora Mestres Formandos Queridos pais, parentes e amigos Boa noite Celebramos hoje o fim e o início Podemos então lançar olhares sobre o que foi e o que será A graduação tão sonhada Foi uma experiência única para cada um de nós Na universidade aprendemos muito E não apenas sobre a técnica ou a ciência Descobrimos prazeres e de sabores Conquistamos e fracassamos Foi um pequeno laboratório da vida Agora vamos a campo Somos novos profissionais em uma jovem e imatura democracia Isso não deve desanimar-nos Muito ao contrário Que privilégio nosso Há muito, muito trabalho a fazer E é conveniente sentirmos hoje O peso de nossa responsabilidade Não como um fardo incômodo Mas como um nobre desafio Tomemos a meta de acertar mais que as gerações que nos precederam Sem esquecer o que de bom podem nos ensinar Temos um compromisso com a sociedade brasileira A qual devemos servir com o máximo respeito Nesta noite gloriosa é indispensável agradecer A Universidade Federal de Juiz de Fora Grande escola Aos professores incansáveis Aos servidores e demais colaboradores gentis e solícitos Aos amigos sinceros Aos pais maravilhosos, apoiadores e fundamentais Aos familiares que acreditam em nós Para encerrar, escolho o geógrafo Milton Santos Nenhum egoísmo ajuda a purificar a vida social E apenas em uma sociedade verdadeiramente humana É que as individualidades florescem plenamente Somente na polis Em comunidade com os outros O homem é capaz de cultivar em todas as direções Todos os seus dotes Afirmando sua liberdade Pois não há liberdade solitária Felicidades, força e muito sucesso a todos nós Encerrando este ato Ouviremos agora o professor Henrique Duque de Miranda Chaves Filho, magnífico reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora Obrigado Saudando o professor Luiz Carlos Ferreira de Andrade Decano dos Pró-Reitores E o professor Eduardo Magrone Pró-Reitor de Graduação Saúdo os membros da Administração Superior Saúdo também a professora Maris Pimentel Mendes Diretora da Faculdade de Comunicação Social Acompanhada da professora Maria Cristina Brandão de Faria Coordenadora do curso noturno Saudação que estendo a toda a comunidade universitária da Faculdade de Comunicação O professor Marcos Vinícius Cheim Férez Diretor da Faculdade de Direito Acompanhado do professor Luiz Antônio Barroso Rodrigues Coordenador do curso de Uno E da professora Jussara Araújo de Almeida Coordenadora do curso noturno Saudação que estendo a toda a comunidade universitária da Faculdade de Direito O professor Luiz Alberto Martins Vice-diretor do Instituto de Ciências Humanas Acompanhado da professora Alice Gonçalves Acuri Representando a coordenação do curso de turismo Saudação que estenda a toda a comunidade universitária do Instituto de Ciências Humanas Senhoras e senhores Caríssimos formandos As palavras em regra não são suficientes para expressar e traduzir os sentimentos Odenar as palavras de forma a dar sentido a mistura de sensações De uma noite como essa É o que tentaremos A palavra é fundamental à existência humana Por ela é que expressamos o nosso Can you feel it? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.